As abelhas sociais possuem uma ordem distinta e uma clara organização entre si. As abelhas rainhas são responsáveis pela postura de ovos e manutenção social da colmeia. Mas o que acontece quando a abelha rainha morre? Descubra agora na Expedição Planet. Você já se perguntou como é que as abelhas escolhem quem será a próxima rainha? A abelha rainha possui um período de vida que varia de 1 a 2 anos, podendo ser maior em alguns casos. Após a morte da abelha rainha, as operárias têm apenas 3 dias para tomar as providências ou o fim da colônia será uma questão de tempo. A primeira decisão é escolher alguma das larvas recém-nascidas para transformá-las em rainhas. O critério mais relevante para essa escolha é a idade das larvas. Elas precisam ter menos de 3 dias de vida. A explicação é simples. Até o terceiro dia de vida, todas as larvas são alimentadas com geleia real, uma substância super nutritiva produzida pelas glândulas das operárias. A partir do quarto dia, as larvas que darão origem às operárias passam a receber uma dieta diferente, rica em pólen. A partir daí, seu destino não pode mais ser alterado. Por isso, qualquer uma das larvas fêmeas pode virar uma rainha. Basta continuar comendo essa dieta especial ao longo de todo o seu desenvolvimento. Depois de escolhida, elas ampliam o berço dessa larva com cera, com tamanho e formato adequado para comportar uma rainha. Essa estrutura é chamada de realeira e geralmente é construída nas extremidades dos favos de cria. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a vida da futura rainha não será fácil. As operárias geralmente elegem simultaneamente mais de uma larva para suceder o trono. Quando elas nascerem, haverá uma competição mortal para elas e a vencedora será eleita para reinar a colônia. A principal arma utilizada na disputa pelo trono entre as rainhas é um jato de fezes. A rainha que for atingida pelas fezes da sua rival é imediatamente imobilizada pelas operárias que se concentram ao seu redor. A sua rival aproveita a oportunidade para ferroá-la várias vezes, assim saindo vitoriosa. Essa forma de produção de rainhas é característica da espécie Apis melífera, a abelha mais conhecida e usada para produzir o mel comum dos supermercados. Outras espécies de abelhas possuem diferentes estratégias, muitas delas ainda mais bizarras. Uma abelha sem ferrão conhecida por polamente como abelha mirim aprisiona suas rainhas virgens em câmeras especiais feitas com cera. Elas podem ficar confinadas ali por várias semanas. A câmara possui uma passagem estreita por onde somente as operárias conseguem passar para alimentá-la. Caso a rainha mãe morra, ela será liberada para suceder o trono. Já as abelhas do gênero melipona, como a mandaçaia e a urussu, possuem uma estratégia que ainda não é totalmente compreendida pelos biólogos. Elas produzem novas rainhas todos os dias. Se a colônia não precisar delas, as operárias as matam ou as expulsam da colmeia. Caso você saiba algo sobre as abelhas rainhas sem ferrão, já deixa aí nos comentários. Se gostou, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!